Oi Marias e Marotas, eu sou a Mayde e talvez você não saiba, mas hoje dia 29 de janeiro é o dia da visibilidade trans Ou melhor, invisibilidade trans O vídeo de hoje vai ser um vídeo mais sério, então eu peço que você assista até o final, porque é importantíssimo Antes de começar o vídeo eu quero te fazer uma pergunta Quantas transexuais você já viu aqui no Youtube, tirando eu e a Queen Bee? Quantas transexuais você já viu em novela, em filmes, em programas de TV? Uma, duas, talvez três? Pois é galera, porque infelizmente somos invisíveis e eu vou te explicar o porquê Quem vive na Terra provavelmente já viu que foi lançado o filme A Garota Dinamarquesa O filme que retrata a história da primeira mulher trans a fazer a cirurgia de redesignação sexual Legal né? Fizeram um filme com trans visibilidade É galera, mas não é bem assim, porque quem fez a personagem foi um homem cis, heterossexual Será que não tinha nenhuma mulher transexual pra fazer o papel de uma mulher transexual? Fica a questão Outra e meia também tem algum quadro com mulheres trans, travestis Em programas, por exemplo, super pop, casos de família, pânico na band Hum, legal? Também não é legal, porque quando chamam a gente é pra o que? Pra fazer piada, pra fazer chacota Será que ele vai dar um beijinho na travesti? Uhul Será que é homem ou mulher? Ou seja, só chamam a gente quando é pra fazer piada Ah, mas algumas vezes alguns programas, por exemplo, fantástico Quer fazer uma matéria mais científica, né? Abordar o assunto E quem eles chamam? Algum médico cisgênero, heterossexual Pra retratar a gente como pessoas com problemas mentais Desordem mental Será que não tá na hora de se mudar? Será que não tá na hora da população trans do Brasil ter os mesmos direitos que qualquer outra pessoa? Será que não tá na hora de parar e de roubar o nosso espaço? E deixar a gente ser protagonista da nossa própria luta? Não que você precise ser trans pra lutar com a gente Mas, pô, pra que colocar um homem cis pra fazer um papel de uma transexual? E eu vou explicar pra você o porquê é importante dar voz a gente Porquê é importante a visibilidade trans Pra muitas pessoas eu sou o primeiro contato que eles têm com uma pessoa transexual Ou seja, eles chegam aqui no canal cheio de preconceitos Cheios de conceitos errados Recebo todo dia e-mail de pessoas agradecendo por eu ter mudado a cabeça deles Que eles assistindo o canal, eles conseguiram enxergar que eu sou igual a qualquer outra pessoa Que você, mulher, homem transexual, é igual a qualquer outra pessoa Se eu, Amandinha, com um canal no YouTube que atinge 100 mil pessoas Consigo mudar um pouco da cabecinha Imagina como não seria o mundo se dessem oportunidade pra mais mulheres trans Mais travestis, mais homens trans estarem em todos os lugares Se eu abordar um personagem transexual em uma novela Chamasse uma pessoa trans pra representá-lo Se eu abordar o assunto de transexualidade em um programa de TV Que não seja de chacota ou piadinha Esse preconceito ou só vai mudar na hora que a gente for aceito em todos os lugares da sociedade Seja na TV, cinema, YouTube Como também trabalhando em qualquer área A gente precisa de mais oportunidades E hoje, além de falar sobre esse assunto aqui no meu canal Eu também falei no canal das B Invadi o canal deles pra dar uma palavrinha sobre a importância da visibilidade trans Clica aqui e vai lá assistir que esse vídeo tá marido Esse vídeo foi bem curto e direto pra não deixar passar essa data tão importante em branco Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui, se inscreve, compartilha esse vídeo E vai ver o vídeo que eu fiz no canal das B Que eu invadi lá pra deixar uma mensagem pra vocês Beijo, galera E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo